E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa série de 7Destudais, exatamente, eu começo deixando aquele like maroto, que isso ajuda demais, sério mesmo, o feedback de vocês é muito importante, muito obrigado pelo apoio de todos vocês que estão acompanhando a série e meus queridos amigos, mais dicas, né, mano, os meus comentários, galera, você que não, mano, eu vou até arrumar aqui minha fisca, que tá louco, você que não joga o jogo, cara, leia os comentários que isso aqui tá sendo um tutorial de how to, how to play. Tá ligado? Meu Deus, muita dica mesmo, eu, basicamente, no último vídeo, tem bastante dica em relação a que eu não preciso do bagulho lá, do workbench pra mexer nas armas, eu posso mexer nas armas sem o workbench tranquilo, eu posso vir aqui e dar assemble nela, aparentemente, e aí eu coloco a bargariazinha da flashlight na solinha e já era, mano, acabou, 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 acabou. Isso tem até uma lanterna com fita crepe ali, ó, na pistolinha e GG, mano, e indo pra cima ela tem, obviamente, um bocado ali de munição, né, tem 15 balinhas ali, que a gente pode utilizar pra matar alguns zumbis por aí, não é mesmo? Então, enfim, mano, eu vou carregar ela comigo e não só isso, teve gente falando também que eu posso usar, né, o chapéu de minerador pra ter uma iluminação infinita e isso é verdade, eu sabia disso na verdade, tá, isso eu já sabia. A única coisa que eu não coloquei ele é que, primeiramente, as defesas do meu chapéuzinho de cowboy que é maior e não só isso, também tem a questão de que, basicamente, o chapéu de minerador, ele esquenta muito e tava tendo muita onda de calor esses tempos atrás aí, né, nos episódios pra trás e... Então, enfim, eu não sei se agora vai ter, mas agora eu tenho uma iluminação infinita, tá, eu vou andar um pouco aí com esse chapéu de minerador e outra coisa, mano, roupa. A galera tava falando, cara, pelo amor de Deus, eu queria vergonha na sua cara e arranca essas roupas de couro aí, couro não, né, essas roupas de fibra que você tem, que a roupa de fibra é o início do jogo, tá, galera, é início de jogo mesmo. Então, cara, eu vou criar vergonha na cara e vou fazer uma roupa de couro, tá, por enquanto eu não tenho como fazer nenhuma roupa de ferro nem nada e outra coisa, roupas que você pega um dos zumbis, eles geralmente vêm desgastados, de vez em quando você pega uma coisa boa, tipo esse chapéu de cowboy que eu tenho aqui. Esse aqui eu peguei de zumbi e é muito bom e... enfim, mas é raro você pegar alguma roupa boa, decente, tá, dá pra ver aqui que eu tenho algumas roupas de frio e tal, né, caso eu precise eu guardei algumas aqui, né, pra não esquentar se eu for numa região de frio e tal. Mas, enfim, a gente então vai fazer uma roupinha da hora, tá, cria vergonha na cara então, ok? Que ó, tem como fazer a bota, tem como fazer, mano, tem como fazer tudo, né, a única coisa que eu acho que não tem como fazer é de cloufe aqui, né, na verdade, pra ser sincero, eu acho que a de couro é melhor que a de cloufe, né, até porque a... mano, couro é melhor... não tem como, velho, couro, que eu saiba, é melhor do que o esquema, né, do que o pano, mano, porra, você tem uma jaqueta de couro, Você tem um moletom, qual que é mais, qual que é mais poderoso? Me diz, porra, é óbvio que é o de couro, né, 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 eu não tô louco, não tô, não tô louco, tô, não tô. Ok, galera, acabei de fazer aqui as coisas e, mano, meu cara tá parecendo um robozão, de tanta roupa que ele tem aqui, basicamente, então, o que que eu coloquei? A roupa de baixo, né, a roupa que o cara veste por baixo, eu não arrumei ela, ela ainda é uma roupa comum, a roupa de fibra, na verdade, eu posso até depois trocar ela, vou ver se eu arrumo alguma roupa melhor pra recuperar, porque eu acabei de descobrir uma coisa que eu não estava fazendo, que eu não estava lembrando, tá, verdade, eu vou explicar pra vocês o que que é. Bem, mas de resto eu construí uma armadura de peito, né, de couro, uma luva de couro, a calça também não é de couro, mas tem como fazer uma armadura de couro que eu não tenho ainda. Se vocês estão ouvindo isso. Zumbis! Oh, meu Deus! É uma horda? Oh, meu Deus! É uma horda, cara! O que que esses caras estão fazendo aqui, mano? Eu lhe pergunto, eles me viram, inclusive. Nada bom. Galera, eu vou ter que matar esses caras? Velho, de onde veio essa horda? Eu te pergunto, de onde veio essa porra? E o pior, são oito e pouco. Daqui a pouquinho tá ficando de noite. Vocês não estão ligados. Meu Deus, olha o tanto de gente ali, velho. Tem zumbis diferente aqui, parece que tem um zumbis diferente. Tá, pelo menos a minha defesa resistiu, cara. Ainda bem que naquele ponto ali a minha defesa tava boa. Caramba! E eu tô sem fone, galera. Agora que eu reparei nisso também, né? Tô jogando um jogo de FPS que eu preciso de ter... De ter... Sabe onde os inimigos estão, sem fone. Parabéns pra mim. Eu sou o rei contemporâneo. Vamos morrer, vamos morrer. Onde que esse cara tá batendo? Ele tá batendo no vento. Já era. Tchum! Ok, deu pra matar. Bem, foi até rápido. Pensei que ia demorar mais matar aqueles bichos. Tá, o foda é que eu tô sem fone. Galerinha! Deixa eu botar meu fone. Pronto. Agora sim eu estou munido de um fone. E eu consigo ouvir tudo. Tudo e todos. Agora sim, moleque. Se eu estivesse com fone, na verdade eu já teria previsto que aqueles bichos estavam chegando. Porque eles fazem muito barulho. Tá, eu vou dar uma olhada pra ver o que esses bichos droparam, tá? Só isso mesmo. Água, carne podre. Cara, realmente eu não tava esperando uma horda dessa não, viu? E o pior de tudo, eu vou ter que realmente me acostumar com esse tipo de horda. Porque eu acho que eles vão começar a vir frequentemente. Outra coisa, muita gente tava falando também. Eu vi pessoas falando nos comentários. Que quanto mais tempo eu demorar pra achar as coisas que eu preciso, por exemplo, dentro de casa ou cidade, essas coisas. Mais difícil fica. Porque de acordo com o tempo vai passando e eu vou evoluindo, passando de level e tal. Vai spawnando mais zumbi dentro das construções. É, mano. É foda. Então a tendência vai ser toda... Tipo, começar a ter muito mais zumbi dentro das casas, né? E tal. E zumbis muito mais fortes, inclusive, né? É esse que... Na verdade o meu maior medo tá justamente aí, velho. O tipo de zumbi que vai aparecer pra mim. É aí que mora o meu medo, na verdade. Os zumbis que vão aparecer. Porque, mano, eu não tenho muito conhecimento dos zumbis que aparecem. Eu sei que tem os zumbis policiais. Eu tenho que ter os cachorrão. Eu sei que tem os caras aí que gritam, né? Os zumbis que gritam. Cara, eu sei que tem um bocado de zumbi. Mas eu não frago... Todos. E nem as fraquezas dele, como enfrentar e tal. Então, a chance de aparecer um zumbi especial e eu morrer pra ele sim é muito fácil, tá? E agora também eu tô com uma armadura melhor, né? Então, os danos que eu vou levar em caso de algum golpe e tal é menor, tá? As armaduras que eu coloquei aqui praticamente triplicaram a minha defesa, tá? Então, é. Tá bem bom. Outra coisa. Eu não falei, mas eu recuperei o meu mining helmet. Eu consertei ele. Eu acho que eu usei ferro. Eu acho que usou ferro pra consertar ele. Diminuiu um pouco aqui a qualidade do item. Mas como aumentou muito a durabilidade, acaba que você consegue aqui... Olha o tanto de defesa que ele me dá. Agora sim ele compensa. Agora compensa. O esquema é esse aí, galera. Eu não estava basicamente... É, eu vou até recuperar meu óculos também. Eu não tava recuperando. Eu tenho a opção de recuperar, né, velho? Os... As roupas que eu pego e tal, né? Os trapos que eu pego por aí. Eu tenho como ir lá e recuperar ele se eu quiser. Inclusive, eu peguei mais um mel, velho. Isso é muito bom. É... Eu posso recuperar e eu não tava recuperando, tá? Eu tava mancando mesmo nisso aí, velho. Eu tava... Nada a ver, velho. Eu poderia ter recuperado um monte de coisa. Eu não preciso... Eu não preciso ficar fora. Não preciso mesmo. Ahn... Ou então rasgar, né? Eu posso recuperar se recompensa... Se compensar, né? Tem que se compensar. Bem, já são 10 horas, né? Praticamente. Eu, obviamente, vou ficar na minha casa. Não vou sair daqui. Por enquanto. E... Enfim. Vou cortar o vídeo. Vou ver o que eu vou fazer. Provavelmente eu vou dar uma olhada em crafting. Ou o que eu vou ter que desembolar aqui no futuro. E... É como sempre, né? Toda noite eu dou uma olhada no que eu tenho que fazer. Eu planejo as minhas ações do próximo dia. Galerinha, acabei de ver que eu preciso de clay. Exatamente. Clay. Argila. Tá? Preciso de argila. Eu não tenho. Inclusive, eu tô vendo aqui que eu estou precisando bastante... Mano, eu tenho 3 jarras de mel. Mano, muito bom. Preciso de comida. Tá? Também preciso de comida, cara. Nossa, tá complicado, cara. Eu realmente tô precisando de comida. Eu preciso de caçar. Fazer alguma coisa. Pra eu conseguir comida. Eu sei que eu tenho o bagulho de yuka aqui, né? Que ainda dá pra me comer um pouco. Então, eu acho que eu ainda vou comer o yuka aqui ainda um bocadinho. Mas, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, tá? Porque tem pouquinho yuka, velho. E, basicamente, o que eu vou fazer então, galerinha? Você deve estar me perguntando. Cato, mas por que você voltou o vídeo então? Se, bem, você precisa de clay, você não tem. O que você vai fazer? Ai, que tá. Mineração, tá? Muita gente no início da série tava falando. Cato, o ideal, na verdade, à noite é você tirar pra minerar e tal, né? Se você tiver condições e tal. E, agora, a gente tem, tá? A gente consegue minerar, sim. A gente consegue fazer uma mineração. Teve gente falando pra eu trocar de casa. Só que, galera, o negócio é o seguinte. Quando eu tô jogando single player, a casa que eu tenho que defender tem que ser uma casa pequena. Essa casa que eu tô é uma casa pequena. É o exemplo de casa pequena e de dois andares. E, bem fortificada até. A estrutura dela é muito boa. E, então, o terraço dela é dividido em vários cômodos, né? O que, caso os zumbis entrarem, me ajuda também. Enfim, essa casa aqui não é uma casa ruim, tá? É uma casa muito boa mesmo pra eu ficar. Eu não pretendo trocar dela agora. Vou ser bem sério pra vocês, tá? Então, olha lá. Maravilha. Os yuka fruit aqui quebrou o galho, velho. Eu tô falando pra vocês, mano, que esses yuka aí quebram o galho, mano. Quebra galho demais, 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 demais. Eu tô com muita água aqui, velho. Vou guardar um bocado aqui. Vou beber um pouquinho desse chazinho aqui. E vamos minerar, tá? Eu vou minerar dentro de casa. Então, não tem por que eu ter muito problema. Eu espero que não tenha cavernas. É mais nesgreves. Eu vou, provavelmente... Cara, eu não sei onde eu vou fazer minha caverna. Eu vou tentar fazer minha caverna não pro lado de cá, tá? Porque ali tem uma ribanceira e os zumbis podem cavar por baixo, que nem vocês já me falaram. Então, eu provavelmente vou fazer aqui, ó. Boa. Vou fazer um lugar meio que longe da ribanceira lá, né? Beleza. Provavelmente eu vou precisar de bastante madeira pra construir as escadas, né? Então, enfim. O início da mina eu vou fazer junto com vocês, tá? Tem até escada de ferro, mas é bem desnecessário. Não tem por que eu fazer escada de ferro, não, cara. Aqui, ó. Wooden ladder. Exatamente. Vou fazer aqui umas 20. Eu acho que tá bom. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Tá. Então, agora eu preciso da minha pá, que eu já tenho. E, voilá. Vamos fazer uma mina. Rololô. Mano, a mina nesse jogo é um negócio complicado. Eu vou ser certo pra vocês. É bem por óbvio que eu vou apanhar um pouco, tá? Mas, enfim. Dá pra fazer. E eu vou fazer, tá? É isso aí que importa. Viva, viva. Viva a sociedade ordenativa. Tá. Já botei algumas coisas aqui. Ó, já tá dando pra subir um pouco, mas não dá pra subir tudo, tá vendo? Ou, é foda, velho. As minas não dá pra subir tudo, tá vendo? É muito ruim esse esquema, tipo... Não dá pra você colocar a escada aonde você tá, fraca. Aqui, ó. Não dá pra me colocar a escada aqui. Ô, meu Deus. Aí, o que você tem que fazer nesse caso? Você tem que cavar uma região do lado. Mano, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, tá? Mas confia em mim. É, inclusive eu tenho o capacete de mineiro. Vou usar ele. Ótimo. Isso mesmo, charutinho. Use sua cabeça, tá? Ó, vocês podem ver que eu coloquei uma beirada da escada aqui, né? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a escada aqui, ó. Pronto, ó. Agora deve... Agora deve dar pra subir. Não dá? Dá. Boa, 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 boa. Dá. Eu só tenho que, na verdade, agora... Mano, esse... Agora sim! Esse meu chapéuzinho de minerador vai me ajudar demais. Eu tenho que tirar esse aqui, ó. Meu Deus, para de... Tá vendo que o buraco tá muito estreito? Tá muito apertado isso aqui, vai. Pronto, ó. Agora não tá mais, ó. Agora dá pra descer e subir tranquilo. Maravilha. Se pá, depois eu vou até abrir mais esse buraco aqui. Mas enfim. Então, vamos continuar descendo. Vamos continuar descendo. Fazendo o nosso trabalho. Até chegar na pedra. Uma hora ou outra a gente chega na pedra. E é aí que as coisas começam a acontecer, meu querido. É na pedrinha que as coisas começam a acontecer. Eu realmente vou fazer esse túnel em... 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 Um pouco maior, assim, alargado. Porque... Eu vou precisar de dois, assim, pra ficar colocando escada, né? Pra ir descendo. Opa, inclusive eu tô vendo aqui que eu fiquei um espaço aqui sem colocar escada. Ainda bem que dá pra colocar aqui. Enfim, galera. Vou... Vou ver até onde a gente chega aqui pra chegar na pedra. Mas eu preciso chegar nas pedras. Ok, galera. É... Ó. Eu cheguei até uma certa parte aqui. Já tem pedra, tá? Aqui é pedra. É... Eu destruí aqui a minha picareta. Tô fazendo outra. Inclusive eu comprei aqui a skill de fazer ferramentas melhores. Já que eu tinha que fazer outra picareta. Eu já aproveitei. Agora eu vou conseguir fazer picaretas com qualidade de 200, né? Bem superior à outra. E... Cara. Eu até agora não achei nenhum minério. Mas a minha intenção aqui, galera, não é nem, entre aspas, achar o minério, assim. Eu quero explorar o subsolo mesmo, tá? Do jogo que eu não... Eu ainda não explorei o subsolo do jogo, do 710. Então eu quero ver como é que é. Eu quero ver o que que acha. Eu quero ver o que que tem. Se tem algum desafio, se tem alguma merda. Se não tem nada. Enfim, entendeu? Eu quero ver isso, tá? Eu quero explorar o subsolo. E, mano, ó. Querendo ou não, deu um... 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 Tamanhinho bom de barra da terra, né? E sem contar que se eu quiser eu posso fazer um bunker aqui, né? É... Também tem isso, né, mano? Eu posso fazer um esconderijo aqui, né? Então... Também tem essa, mano. Posso fazer um esconderijozinho. Obviamente que aqui eu estou muito pouco embaixo, né? Teria que acabar muito ainda pra ser um bunker decente. Eu poderia colocar várias camadas de proteção aqui e tal. Cara, dá pra fazer um bagulho da hora, hein? Dá pra fazer um bagulho da hora, hein? Enfim, eu vou esperar mesmo pra que a carita chegar. Ainda é uma hora da manhã. Tô até três horas ainda pra ficar de manhã. Enfim... Vamos aguardar, né? Ok, galerinha. Passei a noite cavando. São quatro e onze da manhã. Acabou de ficar de manhã. E... Olha isso aqui. É... Eu cavei um bocado, tá? Um bocadinho. Bom. Não foi lá absurdos. Mas foi bom. Eu coloquei também aqui umas tochas, né? Pra não ficar escuro. Mesmo quando eu estiver sem o capacete de mineração. Mas é um legítimo buraco, viu? É um legítimo buraco. Não achei nada de muito empolgante. Pra ser sincero. Não achei nada de muito empolgante. Eu... Coletei alguns ferros. Pouquinho ferro, na verdade. Não foi nem tanta coisa assim. Cinquenta e oito só. E um monte. Mas um monte. De... Pedra. Mil e trezentos de pedra. Coisa pra caramba. E... Um pouco de terra, né? Porque eu tive que... Cavar um pouco ali no início, né? Então, cara... É nada de muito empolgante, tá? O que eu vou fazer, então, nesse dia maravilhoso que acabou de raiar? Procurar a porcaria da chave inglesa. Eu preciso dessa chave inglesa. Tá, galera? Não tem como eu progredir no jogo sem chave inglesa. Outra coisa. Eu consegui upar. Porque eu fiquei a noite passando... Passando inteira. Tipo... Fazendo os bagulhos, né? Eu consegui. Consegui upar. Eu posso upar aqui, inclusive, o Weapon Smythe. Que é da hora. Eu não sei necessariamente se eu vou fazer ele, tá? Mas... Uma coisa que eu sei que eu vou fazer pra caramba é pegar o Survivor, tá? Que diminui o tanto que o meu cara fica com fome. E aumenta o Wellness que eu ganho dos alimentos. Cara, isso é realmente muito bom, tá? Então, mano... Obviamente eu vou fazer ele. Bem, a cidade... A parte da cidade que eu não explorei ainda é pra lá. Né? E eu acho que vai tá bem complicado. Não espero não, mas eu acho que vai tá bem complicado. Porque... É uma parte que eu não explorei nada. Com certeza vai tá lotado de zumbi. Essa parte toda aqui eu já explorei, né? Inclusive zumbi eu nem tô vendo aqui, né, mano? Verdade. Eu nem tô vendo zumbi. Cara, tá muito estranho. Parecendo que o céu tá radioativo. Sei lá, mano. Tá vendo? Que loucura. Esse céu de manhã nesse jogo é muito, muito, muito bizarro. Opa! Calma aí. O que que é aquilo ali? É um cervo? É um cervinho? Tem um zumbi ali em cima. Nossa! Um! Acertei. Nossa, vai acertei. Se eu acertar mais um, acho que eu mato ele. O pior é que ele tá muito longe. Não faço nem ideia de como é que eu vou acertar ele ali. Filha da mãe! Não corre, não! Galera, eu preciso de comida, tá? Por isso que eu tô tentando matar o cervinho ali. E outra coisa, tá lotado de zumbi aqui, né? Vocês tão vendo. Tem um milho aqui também. Já tem alguns zumbis aqui em volta de mim. Isso não tá muito legal, né? Se eu matar esse cervo, velho... Ou viadinho. Whatever. Não sou o mesmo bicho, mas enfim. Uh! Jackpot! Jackpot, moleque. Deixa eu ir lá. Pelo amor de Deus. Mano, tem muito milho ali também, né? Eu vou ter que... Mano, eu vou ter que coletar o recurso dele com machado. Isso que é foda, mano. Quebra as pernas isso aí, viu? Coletar com machado. Mas deu pra coletar aqui quatro de comida... De carne crua? Agora! Aí você pergunta... Não, calma. Eu vou ter que voltar pra casa. Por quê? Porque carne crua chama zumbi. Tá? Vocês mesmos já disseram isso um monte de vez pra mim. Carne crua chama zumbi. Se ela tiver no seu inventário. Então, não compensa... Jamais, meu querido. Jamais! Onde ir com carne crua no seu bolso, tá? Evite ao máximo. Tá? Mateu zumbizinho. Até bom matar esses zumbis, porque eu upo, né? Opa, pra mim agora tá sendo uma dificuldade um pouquinho complicada, tá? Eu tô level 21 no jogo, mano. Então, tipo, eu já tô relativamente bom. Relativamente. Porque tem muita skill no jogo, cara. É muita coisa. Querendo ou não o jogo, galera. Mesmo no single player, você pode ver que ele tem uma pegada muito forte pro multiplayer, né? Porque, querendo ou não, não dá pra todo mundo fazer tudo. Não dá pra uma pessoa fazer tudo. Eu sabia que isso aqui um dia ia acontecer, tá? É, isso aqui eu já sabia. Mas, pelo menos, quase não sofre dano. Pra ser sincero. Verdade. Quase não sofre dano. Caramba, velho. Minha defesa tá muito boa mesmo. Perdi 9 de vida, velho, na barricada. Tá? Muito bom. Suave. Tá, vou deixar as carnes aqui. Deixar essas gorduras, esses tranks também. E vamos lá, velho. Aqui tá na hora. Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Pula, pula, corre, corre. Corre sempre sem parar. Fazer um arco novo, porque... Precisamos da maior eficiência possível. Nos arcos. Maravilha, vamos lá. Tô com 77 flats. Acho que esse é o... É o suficiente pra agora. Ah, eu sei porque eu não perdi tanta vida. É porque eu caí na área farpada e não no... Na barricadinha. É verdade. É, isso faz bastante diferença, tá? A barricada dá muito mais dano do que o... O cerquinho! De onde veio esse cachorro? Ele tá sozinho. Eu espero que o cachorro esteja sozinho. Pra ser sincero, eu não sei de onde ele veio. Nossa, ai minha vida. Esse cachorro dá muito dano. Filha da mãe. É, vai... Esse... Nossa, o carro vai explodir, véi. Seu merda! Quanto... Quanto de vida esse carro tem? Que porra é essa? Que zumbis são esses? Eu nunca vi esses zumbis, não vi? Esses zumbis aí são padrões ou são zumbis... Mano, aquele cachorro deu muito dano em mim, velho. Sério, aquele cachorro me arrebentou muito, velho. Uma mordida dele dá tipo uns 30 de dano. Bem, ao menos eu ainda tenho um pouco de barricada ali, né, velho? Esses zumbis aí, na verdade, eles não vão conseguir entrar na minha casa, não. Ainda bem. Graças ao bom senhor. Na verdade, um bocado até passou reto. Vai com Deus, senhor. Deixa eu pegar a carne desse... Carne não, né? O couro desse bicho aqui. Caramba, velho. Que porra de zumbi é esse, mano? É soldado. Vocês viram o que eu peguei ali? Sniper rifle. Cara, é um batalhão do exército. Você tá de zoeira comigo? É um batalhão do exército. Sério? Você tá me trollando. Passou um batalhão do exército aqui. Mano, o bicho não morre, velho. Esses zumbis do exército são muito mais fortes, galera. Meu Deus. O que eu vou fazer, mano? Pior que passa... Olha isso, ele não morre, não. Eu tô acertando a cabeça, velho. Olha isso. Cara. E olha que aquele... Nossa. Velho, eu tinha de tudo pra eu morrer agora, galera. Tipo, de tudo. De tudo, de tudo, de tudo mesmo pra eu morrer, sabe? Sabe quando tá, tipo... O jogo fez isso pra te matar e não conseguiu? Pois é, exatamente isso, cara. E eu peguei um monte de item militar agora. Eu tenho que ver pra ver se não ficou nenhum resto, tá? Zumbi sobrando ou algo do tipo. Caramba, velho. Eu tava vindo explorar agora o que acontece um trem desse. Mano, esse jogo não dá sossego, velho. Você não tem paz, não, mano. Oi, zumbi cotoco. Mano, eu nem sei onde os militares foram. Uma horda de zumbis militares. Essa é a nova pra mim, velho. Sério mesmo? Nunca vi. Eu nunca vi isso. Ali, ó. Tem um zumbi militar ali. Será que a horda militar dispersou? E agora eles tão meio que dispersos? Ou eles seguiram reto? Ah, não. Olha isso ali, ó. Eles tão num canto ali. Caralho, velho. Nossa. Você me mata, assim, o jogo. Literalmente. Cara, eu peguei algumas coisas aqui, né? Eu peguei um vestimento militar. Pô, eu peguei umas coisas muito boas, galera. Peguei umas coisas ali muito boas. Enfim, eu vou encerar eles por aqui. Tá? Depois eu vou ver se eu volto aqui pra matar esses caras aí. Não sei. Talvez compense. Porque eles podem dropar armas, essas coisas, né? Além de upar também, querendo ou não. Então eu vou ver. Mas eu tô quase animando. E vou encerrar por aqui. Se você não for, por favor, não esquece de deixar o seu like. Se você também te curte, compartilhe esse vídeo na parte da sua escala. Tá na descrição. Cara, eu... Eu preciso de achar a chave inglesa. Só que tá foda. Como que eu saio? Eu te pergunto. Como que eu saio? Olha isso. Ainda bem que eu tenho essas barricadas aqui, velho. Que sobrou da última horda, viu? Ainda bem. Ainda bem mesmo. E agora com esses cachorros também. Hum... Aí a coisa complica três vezes mais. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar por aqui mesmo. Muito obrigado por ser todo mundo. Tem uma galinha correndo ali. Vocês viram? Bora, até a próxima. Fui.